Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma lembrancinha bem legal pra festa junina com copo descartável, você vai ver que é bem fácil de fazer Bem gente, eu já cortei o molde aqui, já fiz já no EVA uma fogueira O molde eu vou deixar na descrição do vídeo, lá no meu blog, então é só acabar o vídeo, você dá uma passada lá Também vou deixar no primeiro comentário aqui do vídeo E vou começar a montar essa fogueirinha, tá? Vou colar aqui, pode ser com cola quente, pode ser com cola instantânea também, que fica bom, tá? Ó, aí agora eu vou colar essa fogueirinha, gente, no EVA preto Por quê? Vai ficar um pouquinho grossinha, um pouquinho durinha e fica mais bonitinha Aí você faz aí na sua casa, igual eu tô fazendo aqui no vídeo Colou, tudo de direitinho, agora é só cortar E depois de cortado ela vai ficar assim, gente, ó Agora vamos colar aqui no copo Passa cola quente Você pode usar cola instantânea, tá gente? Porque às vezes a cola quente derrete o copo Mas eu uso cola quente e não derrete não, dá super certo Vocês vão ver aqui no vídeo, ó Aperta um pouquinho pra fixar a cola E olha só como é que ficou Super lindo e fácil No segundo eu fiz um milhozinho E é da mesma forma do outro vídeo, da outra parte, tá gente? Cola no EVA preto Mas se não tiver EVA preto, você pode colar qualquer outro EVA O bom fundo preto que é melhor Mas pode ser fundo branco também, que fica bom também Mas se não tiver qualquer fundo vai ficar bom É pra ficar durinho e ficar bonitinho Aí agora eu colei aqui essa outra parte, ó A parte de baixo do milho Que bonitinho Molde na descrição do vídeo e no primeiro comentário aqui do vídeo Cortei Ficou assim Perfeitinho Vou pegar uma canetinha Na cor marronzinha, tá? E vou fazer os detalhes do milhozinho Pra ele ficar bonitinho Ficar de um jeito legal Ficar de uma forma que pareça realmente com o milho, tá? Olha só como é que ficou, gente Ficou bem bonitinho Agora pegar uma canetinha verde Só pra fazer um detalhe aqui das folhas Você pode rabiscar, fazer um desenho melhor na folhinha Que dá super certo também Aí agora eu vou passar cola quente E colar no copo também Vocês estão vendo que é bem fácil de fazer E vocês vão ver como fica lindo Depois que você coloca as coisas aqui dentro do copo E olha isso aqui, gente Que fofura Uma ótima lembrancinha Pra deixar nas festas de Festa Julina, Festa Julina Ou Festa Agostina também Eu fiz também O balão E fiz as bandeirinhas também Tá, gente? Ficou super lindo E é muito fácil de fazer O molde de todos esses desenhos Vai estar lá na descrição do vídeo Do meu blog Então é só passar lá Não esquece de deixar o seu like Comentar Curtir E compartilhar esse vídeo Tá bom, gente? Nas suas redes sociais Fiquem com Deus Beijocas Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança